As damas do Piseiro. Um abraço aí pra Marquinhos do Paraguai, Teolândia, Bahia. Em nome de GF Produções. As damas do Piseiro. As damas do Piseiro. Ela não pode sair pra ver o bairro, ela não pode sair pra tomar uma, ela não pode. O gente faz bem vídeo pra passar no TikTok. Ela é top, fazendo vídeo pra postar nos stories. Esse é o Piseiro do TikTok. Ela tá ficando famosinha, logrando, fazendo uma dancinha. Ela é top, fazendo vídeos pra postar nos stories. Esse é o Piseiro do TikTok. Ela tá ficando famosinha, logrando, fazendo uma dancinha. Segura uma, Ju! Vem fazer essa dancinha comigo. Deixa comigo, Ju! Olha o Piseiro! Ela tá na fissura, faz tempo que não senta. Só em casa, né, minha filha? Desse jeito, você não aguenta. Saudade das amigas, do boy do rolê. Fica só vendo o like, já tá virando clichê. Ela tá na fissura, faz tempo que não senta. Só em casa, né, minha filha? Desse jeito, você não aguenta. Saudade das amigas, do boy do rolê. Fica só vendo o like, já tá virando clichê. Sair para o piseiro. Ela não pode. Sair pra ver o boy, não. Ela não pode. Sair pra tomar uma. Ela não pode. O jeito é fazer vídeo pra postar no TikTok. Ela é top, fazendo vídeo pra postar nos stories. Esse é o piseiro do TikTok. Ela tá ficando famosinha. Lacando, fazendo uma docinha. Ela é top, fazendo vídeo pra postar nos stories. Esse é o piseiro do TikTok. Ela tá ficando famosinha. Lacando, fazendo uma docinha. Alô, todo especial pra R3 Gravações. E a da Gravações. Alô, Jim Gravações. É nóis, pai. Estourou! Vem com as domas do piseiro. As domas do piseiro. Tá osso sem você, tá osso. Tô que nem cachorro louco. Abandonado, jogado no meu fio. Tá osso sem você, tá osso. No calor faz frio. Minha alegria sumiu. Sem minha piseira. Sem dormir de conchinha. E meu bebê, por Deus. Ave Maria. É tarde, noite e dia. É muita covardia. Pra te ligar, se não atender. Cê tá pedindo pra eu morrer. Amor, eco, amor, é. Se você voltar, eu saio do boteco. Amor, eco, amor, é. Eu tô com saudade do nosso... Sim, é, sim, é, sim, é. Tô com saudade do nosso... Sim, é, sim, é, sim, é. Tô com saudade do nosso... Sim, é, sim, é. Sim, é, sim, é, sim, é, sim. É, sim, é, sim, é, sim, é, sim. Com a costa grande do nosso Ieco Ieco Epa, Ieco, Ieco gostoso! As domas do piseiro Nomes e gerações Sem fora do suí, nós somos do piseiro Pra que dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Se arruma outra desculpa Porque essa não colou Anda dizendo por aí Que está de novo amor Mas a realidade é outra Em seu pensamento estou Se entrega fingindo Só pra mostrar que ela te dá prazer Oh baby, se liga O seu futuro eu já consigo prever Se entrega fingindo Só pra mostrar que ela te dá prazer Me ouça Me escuta Que você ama Tá cantando pra você Iê, 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 i E é o fim, se você sabe que não acabou, se arruma outra desculpa porque essa não colou. Anda dizendo por aí, que está de novo amor, mas a realidade é outra, em seu pensamento estou. Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ela te dá prazer, oh baby, se liga, o seu futuro eu já consigo prever. Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ela te dá prazer, me ouça, me escuta, que o seu futuro eu já consigo prever. Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ela te dá prazer, me ouça, me escuta, o seu futuro eu já consigo prever. Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ela te dá prazer, oh baby, se liga, o seu futuro eu já consigo prever. Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ela te dá prazer, me ouça, me escuta, que você ama, tá cantando pra você. Aí vai uma notora especial, a Wagner Evert, do Hospital Santa Marcelina. As damas do piseiro Vem se apaixonar, com as damas do piseiro Já estou na décima garrafa, na mesa desse bar, pensando em você Solidão é uma desgraça, tem mais de 20 dias que a gente não se vê Célular não toca, nenhuma mensagem chega, tração desce a saideira Acho que depois dessa vou pra casa descansar, pra ver se dormi e te esqueço Mas quando chego em casa, eu vou se louvar, eu sou em uma sala Eu tento entender por que você se foi, mas não entendo nada Eu não vou aguentar, passar a noite inteira sozinha aqui, sofrendo Por isso decidi, vou voltar pro bar de Uber e continuar bebendo Já estou na décima garrafa, na mesa desse bar, pensando em você Solidão é uma desgraça, tem mais de 20 dias que a gente não se vê Célula na mão, mas nenhuma mensagem chega, garçom desce a saideira Acho que depois dessa vou pra casa descansar, pra ver se dormi e te esqueço Mas quando chego em casa, eu vou se louvar, e a solidão na sala Eu tento entender por que você se foi, mas não entendo nada Não vou aguentar, passar a noite inteira sozinha aqui, sofrendo Por isso decidi, vou voltar pro bar de Uber e continuar bebendo Mas quando chego em casa, eu vou se louvar, e a solidão na sala Eu tento entender por que você se foi, mas não entendo nada Não vou aguentar, passar a noite inteira sozinha aqui, sofrendo Por isso decidi, vou voltar pro bar de Uber e continuar bebendo As damas do piseiro Por isso decidi, vou voltar pro bar de Uber e continuar bebendo As damas do piseiro Estava aprendendo a ser só, aí então você apareceu Me fez lembrar por um instante, tudo que a gente viveu Será que hoje tem condições, eu me encontrar com você Marcar um barzinho, um café, qualquer lugar a gente vê Pra gente conversar, tentar se entender Vamos deixar rolar E o que tiver que ser vai ser Mas se você quiser voltar, eu tomo Aceito todos os seus defeitos, prometo Você já pode parar de procurar O amor da sua vida tá aqui, vem buscar Eu sempre estive aqui Te esperando Sucesso de Fábio Ramos e Bruno Hipólito E se apaixonar Quais damas do piseiro Estava aprendendo a ser só, aí então você apareceu Me fez lembrar por um instante, tudo que a gente viveu Será que hoje tem condições, eu me encontrar com você Marcar um barzinho, um café, qualquer lugar a gente vê Pra gente conversar, tentar se entender Vamos deixar rolar E o que tiver que ser vai ser Mas se você quiser voltar, eu tomo Aceito todos os seus defeitos, prometo Você já pode parar de procurar O amor da sua vida tá aqui, vem buscar Eu sempre estive aqui Te esperando Te esperando As damas do piseiro E é sempre assim pra chamar As damas do piseiro Sei que desse jeito não tá bom pra nós É que ficar sozinho aí debaixo com os lençóis O instinto tá feliz Uma felicidade que não é verdadeira Entenda que o amor não é brincadeira Pare com isso e vem me amar Teu orgulho tá judiando da gente O coração aqui só fica carente de amor Pare com isso e vem me amar Teu orgulho tá judiando de nós O coração está perdendo a voz Eu já engolei o meu orgulho Por isso vou falar Longe de você A minha vida está bagunçada Vivo travada, bebendo Tem quinze dias que pisei em casa Você é longe de mim Tá sofrendo, eu sei que tá Sua mãe já me avisou Que você falou até se matar Ela pediu pra gente voltar E um alô tudo especial pro meu amigo Treco Corote Direto de Vences, Lago e Marães, Bahia Um abraço, meu rei Teu orgulho tá judiando da gente O coração aqui só fica carente de amor Pare com isso e vem me amar Teu orgulho tá judiando de nós O coração está perdendo a voz Eu já engoli o meu orgulho Por isso vou falar Longe de você A minha vida está bagunçada Vivo travada, bebendo Tem quinze dias que pisei em casa Você é longe de mim Tá sofrendo, eu sei que tá Sua mãe já me avisou Que você falou até se matar Ela pediu pra gente voltar Longe de você A minha vida está bagunçada Vivo travada, bebendo Tem quinze dias que pisei em casa Você é longe de mim Tá sofrendo, eu sei que tá Sua mãe já me avisou Que você falou até se matar Ela pediu pra gente voltar Ela pediu pra gente voltar As damas do piseiro Já faz uma semana que eu tô limpa de você Iê, 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 iê E te olhando aos seus histórios Não sinto saudade Zero curtida, zero vontade De te ver De beijar a tua boca e dormir De coxinha, sem roupa e fazer Um nove, eu morro com você Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Em nome de AR3 Gravações e AD gravações Já faz uma semana que eu tô limpa de você Iê, 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 iê E te olhando aos seus histórios Não sinto saudade Zero curtida, zero vontade De te ver De beijar a tua boca e dormir De coxinha, sem roupa e fazer Um nove, eu morro com você Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Se não recairei Eu já te superei Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Especial pra Gingamações Direto de Euclides da Cunha Bahia As damas do piseiro Tá vendo aquele ali Fingindo tá contente É tripe e tão carente Sentindo sua falta Essa moça aqui Agora não se importa mais Se você sai em outra Pra mim agora tanto faz Faz de conta que a gente nunca nem se conheceu Você não queria Mas agora quem não quer sou eu Eu só quero que você senta na pele O que eu senti um dia Sembriagando de saudade Sem ter companhia Mas se acha que tá ruim Ela acha que vai piorar E deixa eu só chegar em casa Quando se deparar com nada Quando se deparar com nada Eu só quero que você senta na pele O que eu senti um dia Sembriagando de saudade Sem ter companhia Mas se acha que tá ruim Ela acha que vai piorar E deixa eu só chegar em casa Quando se deparar com nada E deixa eu só chegar em casa Quando se deparar com nada Esse é o sucesso do meu amigo Fábio Ramos e Bruno Hipólito Tá vendo aquele ali Enchendo tá com vinte Mas vive tão carente Sentindo sua falta Essa moça aqui Agora não se importa mais E você está em outra Pra mim agora Tanto faz Faz de conta que a gente Nunca nem se conheceu Você não queria Mas agora quem não quer sou eu Eu só quero que você senta na pele O que eu senti um dia Sembriagando de saudade Sem ter companhia Mas se acha que tá ruim Relaxa que vai piorar E deixa eu só chegar em casa Quando se deparar com nada Eu só quero que você senta na pele O que eu senti um dia Sembriagando de saudade Sem ter companhia Mas se acha que tá ruim Relaxa que vai piorar E deixa eu só chegar em casa Quando se deparar com nada Deixa eu só chegar em casa Quando se deparar com nada As damas do piseiro A boca que me beija fala mal de mim Como assim Não pode Na boca dos amigos Eu também não presto Tá errado Não tá certo Mas acho que eu já sei Aonde quer chegar Quem vencer a quer comprar Você fala mal de mim Fazer pra não fazer propaganda Na verdade eu sei Que eu sou o amor da sua cama Você fala mal de mim Que é pra ninguém chegar tão perto Você tá de parabéns Tá fazendo o jogo certo Quem nunca fez esse joguinho Quem nunca fez esse joguinho Se mora Cuidado As damas do piseiro A boca que me beija fala mal de mim A boca que me beija fala mal de mim Tá errado Tá errado Não tá certo Mas acho que eu já sei Se mora de parabéns Tá fazendo o jogo certo Se mora de sucesso Damas do piseiro Estourados Sucesso Pai do Ramos e Bruno Hipólito Estourou As damas do piseiro Simbora se apaixonar Com as damas do piseiro Fiquei sabendo Que você queria me encontrar Pra conversar alguma coisa Vou deixar falar Estou aqui Pedi um tempo pra nós dois Vou te entender, eu sei Mas aumentou o sentimento Olha nós dois outra vez Estou aqui Nós dois com saudade Me dediquei Fiel no seu amor E hoje aqui estou Tão só Me dediquei Mas não me deu valor E hoje aqui estou Tão só Me diz agora Me diz agora Que não me esqueceu Que seu amor sou eu Sentiu saudade Vai diz a verdade Amor sou todo seu Também não me esqueceu Vamos acender a chama Fala que me ama Vou voltar Ai pai, chora miséria Fiquei sabendo que você queria me encontrar Pra conversar alguma coisa Vou deixar falar Estou aqui Estou aqui Estou aqui Me dediquei Fala que me ama Fala que me ama Vou voltar Com as mãos do terceiro Fala que me ama Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto